Na Bahia, no campo, dia de pai, também é dia de filho. Esse aqui é Emerson, meu filho. Filho que planta, filho que colhe. Ele cresceu junto com a planta, quando a gente estava plantando, ele estava com 4 meses na barriga da mãe, e graças a Deus, meu café cresceu junto com ele. Filha que cresce, lado a lado. A nossa família unida ali, estamos trabalhando, porque eles trabalham lá com a galinha, eu trabalho abatendo as galinhas que eles criam lá. Então é muito bom pra gente, pra mim, pra ele. Filho que fica. A cooperativa juntou o meu avô com o meu pai e acabou me trazendo pra dentro dela. E aí ficamos trabalhando nos três juntos. Ao fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento rural, o governo do estado oferece mais oportunidades para pais e filhos continuarem a viver no campo. Aprendo com ele, coisas diferentes, aprendo também a como administrar, como cuidar da roça, passar o passo a passo das pessoas que trabalham aqui também, explicar pra eles corretamente como se trabalha. Então, acho que a gente não morre nunca, não, porque todos os filhos trazem um pouquinho de você, né? Então, eu trago um pouco da carranca do meu pai, que já fui cobrado, e a vida é isso. Aprendo com ele, que já fui cobrado, e a vida é isso.